e finalmente chegou a minhas férias rapaziada fala aí galera beleza meu nome é douglas e não sejam bem-vindos a mais um vídeo molecada hoje eu quero falar para vocês né cal que é meu último dia de trabalho tô de férias cal último dia de trabalho pelo amor de Deus último dia semana que tu tá trabalhando já tá de férias mas o patrão me deu férias eu vou reclamar não tem que reclamar não tem que reclamar nada galera nada hoje é meu último dia e eu vou aproveitar minhas férias vou aproveitar minhas férias só volto no dia primeiro meu irmão só no dia primeiro o amigão falta meia hora só para mim embora só volta o ano que vem cara mas por quê que o patrão deu férias férias não sei vocês vai trabalhar na virada chega chega ano novo natal eu tô eu tô aqui a mais de dois anos rapaz não sei chegar agora vai fazer três anos de poço sonho meu já eu não vou trabalhar na virada não vou trabalhar na virada tô de férias o patrão me deu férias são três dias para eu não vou poder descansar em casa são três dias que vai sair vídeo top aqui nesse canal e três dias sem abastecer no posto porque eu tô de férias eu quero mostrar um negócio aqui para vocês olha quem que veio me buscar já minha namorada tá ali no cantinho falei para ela mano já falta meia hora para eu ir embora ela já vem correndo me buscar que eu tô sem carro sem carro finalmente chegou as férias faltam meia hora só para mim para casa calma falta meia hora ainda eu só vou trabalhar no que que vem eu vou lá ó o marcão tá ali eu vou lá agradecer ele dessas feiras só que os caras não gostou muito não bora bora galera os frentista não gostou nada disso mas eu tô aqui dois anos não foda aqui já não dá tá ah não ele tem que dar um arreguinho não tem que tem que amenizar né galera não é os cara que pode folgar na virada e eu que tô há dois anos você tem dois trabalhos também né é eu abastecer eu divulgo né não e também faz vídeo né daí é mais cansativo exato é galera são dois trabalhos tipo o marcão me escolheu para ter férias mano agora eu vou para casa falta meia hora só trabalho o ano que vem então bora molecada vamos agradecer o patrão patrão é férias mesmo então primeiro posso ir para casa pode não vai se arrepender não vai se arrepender cara mas você tá me mandando embora porque você quer paz de mim ou é para mim descansar então tá aí o último dia de trabalho faltam 20 minutos agora para mim embora tô muito feliz mano deixa o likezão tamo junto a gente se divertiu muito nesse posto mas que barulheira esse carro aqui cara vai acelerar para lá a cidade gente tá muito cheia molecada muito cheia mesmo tá muito barulho tá insuportável não gosto de cidades não mas é isso eu vou abastecer mais uns carros aqui porque eu quero sair com o pé direito né vamos sair com o pé direito molecada vamos sair abastecendo vamos sair agradecendo vamos sair cumprimentando todos os frentistas ai ai que deu aí que que deu aí amigão que que é isso aí ó propaganda sei nem que tá acontecendo ali você não sabe né já tô de férias já você vai trabalhar vai trabalhar na virada não rapaz eu tô de férias já que negócio é esse cara o patrão deu férias não não tu vai trabalhar cara não existe na lei trabalhista da CLT trabalhar uma semana e pegar férias não existe dois anos já de não 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 o caldo não gostou muito não dois anos vai trabalhar dois anos de pôr você vai trabalhar na virada quem manda aquele ali ó patrão mandou ficar em casa é férias férias rapaziada férias é isso os amigos lá acelera aí mesmo que aqui virou autódromo autódromo fala galera mas é isso assim que o primeiro cliente chegar na Vaba CC e vamos sair do posto com o pé direito molecada obrigado férias pode vir amigão pode vir pode vir tudo bem último vídeo do ano aí pessoal vocês estão aparecendo a conta que vai de gasolina vamos completar o tanque vocês andar bastante na praia aí ó acho que vai encher o tanque 30 fechou então vamos botar 30 fila aqui velho ajudar o senhor aqui ó você libera aí para nós chefe aí ó quer passar o cartãozinho para ajudar o nome do senhor ali aí ó não tá ainda no cartão eu tô perdendo as comissão então não vai resolver pode deixar que eu termino o senhor aqui que eu vou gravando aqui a galera já vai aprender no último dia do ano e é isso aí rapaziada Bora abastecer Bora fazer nosso conteúdo Bora trabalhar aqui hoje é o último dia de trabalho filhão eu tô muito feliz cara vou pegar umas férias faz tanto tempo que eu não pego umas férias molecada do céu vocês não tem noção eu passei o ano todo sem falhar um dia com vídeo mano o ano todo postando gravando 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 e trabalhando trabalhando no post e gravando canal dois vídeos por dia e é pau aqui nós no amarelo essas férias é muito merecida e eu já tenho um vídeo muito especial para vocês da virada ali você vai gostar muito não pode perder esse vídeo fechou é isso ó mesmo ritmo mesma levada foi pagar lá dentro fechou eu vou pagar lá dentro rapaziada mas e volta não tô conseguindo fechar essa merda aqui agora foi já era mano como eu tava falando para vocês o último vídeo do ano vai ser um vídeo muito especial foi um vídeo que eu e meu editor preparou para vocês um vídeo muito emocionante um vídeo de tudo que eu conquistei esse ano um vídeo de tudo que eu passei esse ano então assim se você gosta de mim gosta do meu conteúdo você não pode perder esse vídeo dia 31 de dezembro meio dia aqui no canal fechou eu amo esse posto eu amo esse lugar às vezes eu erro às vezes eu faço cagada às vezes eu acerto mas mano eu amo esse lugar tá ligado eu amo eu sou muito grato aqui pode vir pessoal pode vir vamos abastecer mano pode vir ninguém quer abastecer nada não galera movimento tá bom vou mostrar para vocês como é que tá o movimento da cidade aqui ó tá bom tá bom falta 15 minutos galera contagem regressiva para minhas férias mano 15 minutos 15 minutos mas é isso bora aqui já foi pagar lá dentro ali já tá tudo certo galera do céu 15 minutos 15 minutos mano falta pouco mais três anos que eu não tiro umas férias mano esse ano foi incrível para mim eu conquistei meu carro eu conheci a minha namorada eu deixei minha mãe super bem eu tô crescendo no YouTube aos poucos como se fosse uma escada longa e difícil de subir mas eu tô subindo galera tô subindo graças a vocês obrigado e é isso velho este vídeo tá sendo sei lá eu queria eu queria partir com vocês a essa emoção de férias de mostrar para vocês que eu cheguei no fim do ano eu tô feliz pra caralho mesmo sem carro ó vou até mostrar para vocês até vem buscar de peju ó meu carro vai ficar pronto só dia 10 de janeiro mano isso era para ter minha balada de um jeito muito mano era para ter minha balada para caralho mas foda-se o carro eu tenho saúde eu tenho namorada mano eu não tô passando fome eu não tô passando sede então deixa o carro de lado e bora meter marcha abastecer o último cliente depois não abastece mais nada só no que vem galera Marcão finalmente chegou a hora obrigado pelas férias férias para calma não porque o cara trabalhou uma semana vai pegar férias não pode dois dois anos de posição e meu já dois anos dois anos aqui é mais que justo é mais que justo eu trabalho em todos os postos aí é diferente né Marcão todos os postos né tá se doendo tá se doendo cara não sei ver se tu vai para Dubai agora não tem eu não tenho dinheiro para ir para Dubai mas ele pediu ele pediu ele pediu aí ó pelo menos Dubai né agora eu cortei a folga dele mas é isso eu e até vai aproveitar Marcão obrigado tá faz tempo que a gente tá precisando de umas férias a gente tá a gente tá nervoso trabalhando tanto né Timão que ela torce Timão né São Paulo sou São Paulino legal vambora finalmente a gente vai descansar já tô ficando nervoso eu não tô conseguindo mais lidar com o negócio o cara precisa pelo menos três gente férias obrigado tá valeu valeu amigão férias tem mais valeu carro tem mais não vou embora valeu rapaziada tamo junto vou cumprimentar o outro frentista ali ó vou dar tchau para todo mundo que é o último dia hoje só no que vem rapaziada não tá errado aí férias agora Marcão liberou Marcão liberou só volta dia primeiro aqui eu trabalho faz quase 12 horas e não consigo férias mas quanto tempo você tá aqui não tô um ano mais tô a dois é tempo aqui deixa eu tomar gelado já deu sua hora já aí tá ao menos bom né dá tchau para galera aí joga lá e fala assim ó deixa o like e tamo junto deixa o like e tamo junto deixa o like e tamo junto Bora meter marcha daqui finalmente chegou as minhas férias galera do amor do céu não tô acreditando que eu tô de férias é amor do céu tô muito feliz mano galera eu tô muito feliz mano eu gosto de trabalhar no posto eu gosto muito eu amo mano eu amo de paixão o trabalho que eu tenho que é o YouTube também só que mano assim eu tava de um jeito que eu tava esgotado mano não tava mais conseguindo viver mas tá vivendo a gente galera a gente trabalha muito mano muito 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 mesmo e uma coisa eu digo para vocês e olha aqui eu jogo os 99,9 por cento não existe um youtuber que não é doido mano existe não tudo pirado tudo pirado né não existe um youtuber doido mano se o cara é normal da cabeça o cara tem problema em alguma outra coisa porque tipo o cara surta mano o cara surta porque o cara quer entregar o melhor para vocês tá ligado e é isso finalmente férias agora eu vou gravar mais um vídeo hoje dia 29 vou gravar um vídeo agora para gente postar no dia 30 e dia 31 tem um vídeo muito especial surpresa para vocês na cada férias total agora mano olha esse vídeo que eu tô derretendo aqui não tem ar-condicionado só desgraçado velho não tem ar nesse carro galera eu xingo o Peugeot mesmo que até fica puta quando eu xingo o Peugeot dela não fica aí ela tá com a minha Juliette tá com a minha blusa tá achando que tá podendo mano ela tá achando que tá podendo entendeu por que que você tá mandrake hoje eu tô te imitando ela tá fazendo um vídeo lá no canal dela me imitando ela acha que ela tá sendo mandrake tá ligado mas é isso tchau poço e meu tchau poço e meu tchau gente obrigado a todo mundo que assistiu meus vídeos aqui no posto obrigado a todo mundo que deu like obrigado a todo mundo que me entendeu quando eu fiz cagada mas eu recuperei minhas cagadas ano que vem tem muito mais eu vou aprontar muito nesse posto aqui ainda patrão me segura que 2022 eu vou aprontar tudo que eu não aprontei em 2021 segura nós bebê fala comigo fala comigo bebê bora pra casa E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri